Olá meninas, olá meninos, hoje nós vamos falar dessa delicinha aqui, tá? Que é o La Petite Romantique da Paris Elysees, é um lançamento aí da Paris Elysees, tá? E ele é uma referência olfativa do Coco Mademoiselle da Chanel, tá? E eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência com essa delicinha. Essa linha que vocês conhecem muito bem, que tem uma flor, né? Pra tirar da caixinha. Gente, aí ó, já começou um pouquinho a complicação, porque isso aqui solta com muita facilidade essa tampinha. Mas é lindo o frasco, gente, ó. Que coisa mais fofa, né? É muito bonito, ó. Né? Uma gracinha. Mas, ó, isso aqui, ó, se você for ficar tirando e colocando da caixinha, acaba que te estressa, tá? Vou rifando aqui mais uma vez. Já testei esse perfume bastante, tá? As notas de saída dele são laranja, tangerina, flor de laranjeira e bergamota. As notas de coração, jasmin, rosa, turca e langue-langue. E as notas de fundo dele, é tonkabin, patchouli, opopomax, baunilha, vetiver, almíscar branco. Eu falei como eu leio, tá, gente? Eu pronunciei como leio. A saída dele explode mesmo no cítrico. E é o que eu sinto bem forte, né? A tangerina, a laranja. E ele projeta pouco na minha pele, tá, gente? Então, falando da minha experiência, como foi comigo, como se comportou na minha pele. Ele não exalou por muito tempo, tá? Ficou uma hora, mais ou menos, no meu exalando. Depois disso, ele ficou rente à pele e fixou por mais de cinco horas, mas bem rente à pele, tá? Então, na minha opinião, esse perfume é um perfume marcante, sim, porém leve. Um cheiro, sim, sofisticado. Eu não posso falar que ele é idêntico ou que não é, né? Parecido com o Coco Mademoiselle, porque eu não conheço, mas é um cheiro muito gostoso. É um cheiro muito sofisticado, na minha opinião. Porém, por ele não ter fixado, exalado muito, não é aquele perfume que é o tipo que eu gosto, bombinha. Então, eu achei que ele deixou, assim, um pouquinho a desejar, tá? E mais pra frente, em um outro vídeo, vocês vão entender por que eu achei que ele deixou a desejar. Mas é um perfume gostoso, sim, tá? E depois, na evolução dele, assim, vem aquele floral bem gostoso, bem suave, um perfume leve. Bem, levemente, bem atalcadinho, assim, ficou uma coisa bem discreta. Então, se você gosta de um perfume mais discretinho, esse é o perfume. E eu acho que ele cabe em qualquer ocasião, em qualquer hora. Ficando melhor, lógico, em noites mais frescas. Então, essa é a minha opinião a respeito desse perfume, tá? Gostei bastante, indico, super indico, tá? Mas é um perfume que talvez eu não compraria novamente, porque eu esperava um pouquinho mais de força nesse perfume, vamos dizer assim. Eu esperava que ele fosse fixar com mais potência, com mais... Não sei usar a palavra certa, mas eu esperava um pouquinho mais dele, tá? Então, essa foi a minha experiência. Alguma coisa na saída dele, grosseiramente, me lembrou o Vodka Pink. Eles não têm nada a ver um com o outro, mas provavelmente alguma notinha que ambos têm, que me lembrou... A saída dele me lembrou alguma coisa no Vodka Pink, tá? E borrifei agora de novo na minha pele e a sensação é a mesma. Então, não poderia deixar de falar isso no vídeo, tá bom? Gente, olha, eu espero, sim, ajudar de alguma forma, tá? Se eu deixei de falar alguma coisa, vocês me perguntem aí nos comentários. Não esquece de deixar um joinha pra mim, pra ajudar no canal, tá? Mas é assim, um perfume super tranquilo, na minha opinião. Eu conheço alguns outros Lapetite e esse aqui não perde muito a linha, não. Eu acho que ele tá bem dentro da linha Lapetite mesmo, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau, até o próximo vídeo. E tem mais um perfume pra falar pra vocês aí, tá? Então, não se esquece de se inscrever no canal pra você não perder o próximo vídeo.